E aí galera, bem-vindo ao canal do Senhor Megusta Games, e hoje estamos de volta aqui com o Mario Galaxy, e a gente tinha liberado agora esse novo observatório, aonde está indo pra lá agora, ok? E aí, eu acho que é por aqui, falei estranhinha, a livraria é aqui, mas eu não quero livraria, eu quero observatório, beleza, aqui parece uma cozinha, ó, tem uma vida ali, será que eu consigo pegar ela? Ah, não, beleza, depois eu pego ela, vamos continuar subindo, vai, beleza, não, caramba, caí duas vezes aqui, vai Mario, é pra subir, ok, beleza, chegamos ao terceiro observatório, boa! Nós descobrimos a base do inimigo, onde está a região da base do inimigo? Mas, acabei de chegar nesse observatório e já conseguiu achar a base do inimigo? Ah, é porque eu já tenho 23 estrelas galera, mas não, eu não vou ir direto pra lá, eu vou passar aqui das fases normalmente, e por último eu vou lá, ok? Provavelmente, se for seguindo essa ordem, eu vou chegar no Bowser antes de eu cumprir todas as fases, daria pra mim fazer isso, mas eu vou cumprir todas as fases. Ah, não, fase da água galera, nossa senhora, ok, vamos lá, beleza, aqui não tem nada, Ah, já vi que ele precisa de ar pra nadar, e isso é uma inovação galera, sinceramente, ok, e aí, você quer conversar comigo, não vai conversar comigo, bom, beleza, ele tá falando que aqui é o paraíso do Beach Ball, não entendi muito bem, Ó, uma caixa aqui, isso aqui eu acho que eu consigo destruir, cheguei, pronto, ah, tem meteorito dentro, é bom pegar porque se eu conseguir 50 eu vou ganhar uma vida, né, beleza, ok, oi, vamos destruir esse aqui também, beleza, e esse aqui também, Ó, tem uma caixa na frente, vou buscar ela, ó, eu vi um pinguizão aqui galera, esse aqui é o pai de todos, hein, e aí, meu? Tá, ele quer que eu vá nadar, não, não era me ter caído na água ainda, ele quer que eu ache todas as partes da estrela, não, ah, bom, pelo menos eu vou aprender a nadar, deixa eu entender os comandos aqui, tá, o ar ele nada, e é invertido dentro da água galera, o que vai ficar complicado de fazer, ah, deixa eu pegar isso aqui, Beleza, ah, peguei o primeiro, boa, e também essas bolhas de água servem para ar para o Mario, pois vocês podem ver que vai acabando o ar dele, ok, aqui dentro com certeza vai ter um, ah, sabia, dentro da boca da concha certeza que ia ter um, normalmente o meu Super Mario Bros. tinha vida galera, lembra? Quem lembra aí, fala aí nos comentários, tá, vamos continuar aqui na frente, pegar uma bolinha de ar aqui, boa, mas não encheu, tá, beleza, ó, tem mais um aqui, mas tem um bicho muito grande, Nossa, que bicho feio o tamanho da boca dele, tá, eu só quero um negócio com o amiguinho, sai, 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 Mario, sai, uuuh, quase, hein, beleza, agora só falta duas partes da estrela, aqui tem uma vida, queria pegar ela, não, pula, não, ah, como é que eu pego essa vida? Tá, não vou conseguir pegar ela, beleza, beleza, tem uma coisa aqui, meteoritos, na linha interessante, vamos de novo, ah, eu não tô vendo, ah, ali ó, ó a outra parte aqui, aí só vai ficar faltando uma, boa, só falta uma, onde será que tá a outra parte? Tá, beleza, beleza, ok, eu quero a outra parte da estrela galera, ah, oh, agora encheu, achei que não enchi aquelas bolhas sem nada, beleza, não tô encontrando, é difícil, vou falar a minha verdade pra vocês, é difícil demais andar, não é tão simples assim não, beleza, nada por aqui, só tem moedas, só tem moedas, só tô vendo moedas, não tô vendo mais uma parte da estrela, ok, vamos pegar essas coisinhas aqui, moedas, beleza, eu tô perdido, e não sei onde tá a outra parte, já procurei por tudo e não achei, ok, vamos continuar procurando, aqui tem meteoritos, interessante pra gente tentar ganhar uma vida, volta esse aqui, beleza, beleza, será que ela tá aqui em cima, junto com essas moedas aqui, não, que droga, não acho, tá, beleza, vamos dar mais uma procurada por aqui, ok, será que ela tá na parte de cima e eu não tô sabendo procurar? e eles estão me enganando, na verdade, e ela tá aqui em cima, ok, vamos dar uma pesquisada aqui por cima, tá, eles falam que tá anunciando as partes, mas não sei, não achei, isso aqui será que eu consigo pegar? Não, beleza, vamos vir pra cá pra ver o que tem aqui, ok, tem um pinguim ali, beleza, beleza, ó, tem um cano, será que é por aqui? ok, não, será que se eu quebrar isso aqui? nada, tá, tá, e agora, o que eu preciso fazer? ih, eu acho que não era me ter quebrado tudo, galera, ih, eu fiz cagada, não vai dar pra mim subir, era me ter subido de outra forma, usando aqueles caras ali de baixo, ih, fiz cagada, bom, depois a gente descobre, vamos continuar, sai daí, mano, tá, ainda falta um pedaço da estrela, que eu não tô achando, op, voltando aqui embaixo, eu acho que realmente ela deve estar aqui pra baixo, mas aonde? ok, será que nesse pinguim aqui tem alguma coisa? será que eu consigo pegar aquela vida, pelo menos, por aqui? ok, chegamos aqui, ó, tem um negócio aqui, ó, pula, não, não dá pra me alcançar, tá, vamos de novo pra baixo da água, pegar isso aqui, ok, beleza, será que ela tá nessa caixa aqui, ó, ah, eu consigo fazer, vai, ah, moleque, ela tava na caixa, boa, seu cabeçudo, desde o começo, era só rodar, que ela tava aqui dentro da caixa, beleza, chega aí, me dá uma, pulir na sua cabeça, aqui eu vou pular e rodar, pra pegar essa moeda, ah, musiquinha, aí eu vou pegar todos os negócios de música, não, sentou o pé, maldito, então, tá, vamos continuar, eu quero pegar isso aqui, porque ele dá algum poder pra mim no final, ou, uma vida, sai daí, ah, uma vida, sabia que ele ia dar alguma coisa do gênero, tá, beleza, vim por aqui, tá, o que que eu preciso fazer pra pegar aquela vida, pra cima, ela tá ali, acho que eu tenho que ir lá em cima, e lá de cima eu cair, e pego, vamos apertar aqui primeiro, que eu acho que eu vou pra cima ali, ó, ah não, ele criou uma plataforma, tá, beleza, corre, 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 pula aqui, não, não, vai, Mario, tá acabando o tempo, ah, não, ah, eu queria que eu guarda mais, não dá tempo, não, tá sumindo, caramba, é rápido, hein, ok, vamos de novo, pula, não, aqui, não, aqui, beleza, agora vai, tem que ser rápido, se não for rápido, não vai dar tempo, vai, 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 peguei a moeda, recuprei minha vida, beleza, ok, ó, agora sim, não, errei a vida, eu quero pegar ela, vai, vai, não, deu tempo, porque eu voltei a pegar a vida, mas já peguei a mãe da coisa, galera, vai, vamos lá, ok, sai daqui, beleza, pula, acho que agora vai dar tempo, vai, 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 corre, 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 tá sumindo, 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 deu tempo, ok, aqui tem umas moedas, peguei, faltou uma lá em cima, use o chute da parede, tá, ah, tá, entendi, tem que ir de uma parede para outra, aqui, aqui, beleza, tá aqui em cima, ó, tá aqui dentro a estrela, ah, tem que dar duas pancadas, ok, pegamos, mais uma estrela, beleza, Mario, mais uma para coleção, essa eu acho que é a vigésima quarta, ok, ou vigésima quinta, não tenho certeza, vigésima quarta mesmo, galera, a gente vai atrás da vigésima quinta, agora, porque eu não quero terminar com o número 24, ah, apareceu aquela estrela, aquela estrelinha com fome, que sempre dá aquelas fases bônus, que é impossível, e, vamos aqui, ok, eu não vou ir nela agora, galera, porque é impossível de passar, vou primeiro pegar essa vida aqui de baixo, ok, que a gente já visto, e eu vou mostrar um negócio que eu descobri para vocês, lembra aquele, do cometa, rápido lá, que a gente tem que passar a fase, rapidão, eu descobri como é que eu libero essas fases, vamos aqui para frente, eu não passei de mais nenhuma, só estava andando por aqui, e acabei descobrindo, essa estrelinha aqui, galera, ela que fala, ó, eu vou fazer agora, ela pede, acho que 20 meteoritos, ó lá, vou dar um move, ela pede 20 meteoritos, ok, sim, e ela vai me mostrar, aonde que está, aquele cometa, que é para eu passar a fase rápido, ok, ó, ela me mostrou, aqui no terraço, nessa fase aqui, beleza, a gente vai tentar passar lá, então, vamos para lá, bom, é desse jeito então galera, sempre vai naquela estrelinha, dá 20 meteoritos para ela, e, troca para saber onde está o, meteoro rápido, vamos atrás da 25ª estrela, então galera, galera, tá difícil hoje, a, a dicção está foda, a dicção, ok, eu acho que eu tenho que fazer uma corrida, eu acho que é o mesmo estilo da outra, vai ser o meteorito caindo, e a gente correndo, tá, beleza, ok, chegamos, ok, que isso, é outro Mario, tá, que isso aí, ai, eu vou correr contra ele, então vamos, vai, vai, sai daqui, eu sou mais rápido, beleza, já passei ele, ok, não, ele não passou, cheguei, nossa, eu vou pôr em casa na cabeça dele, pula Mario, não, tá, ai, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer aquele saldo de costa, galera, não, espera, ai, eu não tô conseguindo, não, vai, vai Mario, que droga, eu não lembro como é que faz, vai, não, pra trás, ah, caramba, ai, consegui, consegui, ai, eu vou um pouquinho pra frente e pulo, beleza, consegui, ah, tem que fazer aquele novo, ah, que bom, como se não bastasse em um lugar, tem que fazer aquele novo, eu não consigo, ele vai ganhar, ele vai ganhar, não, ai, consegui, vai, 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 ah, ele ganhou, droga, tá, mas agora eu aprendi a fazer o negócio, e agora a gente vai de novo, triagame, com certeza a gente vai tentar de novo, beleza, vamos lá, vai, passa disso, vamos, ok, sai daqui, ok, ele não para, tá, mas agora eu tô manjando, galera, como é que faz, vem aqui, passeio pra frente e pulo, boa, ele até me ajudou agora, vou um pouquinho pra frente e pulo, beleza, ah, agora sim, agora eu tô na frente dele, agora ele não vai ganhar de mim, beleza, consegui, ok, agora é só continuar, mais um pulo de costa aqui, vai, aí, beleza, e agora eu acho que é só passar, vamos lá, pra cá, aqui, não mano, não cai, vai, vai, então no fimzinho, no fimzinho, só pegar a estrela, beleza, ganhei dele, e a 25ª estrela, galera, galera, a minha adicção está muito zoada hoje, isso é porque eu estou com gripe, pessoal, mas, relevem, bom, beleza, save game, bom, é isso, galera, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se vocês adoraram, favorite, vamos só ver se tem mais alguma coisa pra fazer aqui, não, se vocês adoraram, favorite, e se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, galera, ajuda demais na divulgação, bom, eu fico por aqui, fica meu abraço, e um até mais, fui pessoal, Tô, tiqui, que fala, o, lá, 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 na, na, tira, lá,